O que é o diretor do nosso, Assílio? Bom, as últimas movimentações dessa cronologia de fatos mostram, inclusive, começou com o Carrefour lá na França, dizendo que não ia comprar mais carne do Mercosul, o Carrefour Brasil dizendo que por aqui não mudaria nada, continuaria comprando as carnes dos produtores brasileiros. Aí veio o ministro da Agricultura e fez críticas duras a esse movimento, dizendo, inclusive, que não haveria motivos para criticar a qualidade da carne brasileira e que essa medida protecionista lá na França poderia ser mal interpretada nesse ponto de vista, defendeu a indústria brasileira, defendeu os produtores brasileiros de carnes frigoríficos. Aí os próprios frigoríficos decidiram, então, por conta própria, boicotarem o Carrefour e passarem a não vender essa carne para o Carrefour Brasil. O Carrefour diz que confirma que a indústria deixou de fornecer, mas afirma que não tem desabastecimento, por enquanto, nas lojas. Assílio, onde isso vai dar na sua visão, na sua opinião? É possível que esse boicote de ambas as partes aí perdure ou a tendência é que haja uma conversa, haja um acerto, haja um acordo em relação a esse tema? Como que você vê essa questão? Bom, primeiro vem do cenário de fora, que começou lá na França. Eu acredito que os produtores franceses, a medida é uma medida muito mais política para privilegiar os produtores franceses, no entanto, não acredito que eles tenham capacidade de suprir a demanda de carnes no mercado interno francês. Além de que o custo de produção da carne bovina em toda a Europa, ela tende a ser mais elevado. Então, enquanto você vai nos países europeus e vai comprar carne nos açobes, nos supermercados, você percebe que o valor é um valor elevado, independente da conversão que a gente faz para a nossa moeda. Então, esse é o primeiro aspecto. Então, eu acredito que, de alguma forma, mesmo havendo esse posicionamento do CEO global referente ao boicote para todo o Mercosul, que é um grande núcleo de exportação nosso, assim como a Argentina e o Uruguai são grandes exportadores de carne bovina, em algum momento ele vai ter dificuldades para manter a sua própria rede abastecida na França e também nos demais países europeus onde o Carrefour tem operações. Transbordando agora para a situação local. A iniciativa aqui partiu dos próprios frigoríficos em contrapartida a essa medida tomada lá fora. Apesar do Carrefour alegar que não há desabastecimento neste momento, lembramos que a carne é um produto perecível. Então, os estoques que todas as lojas têm são estoques limitados. Se não há desabastecimento hoje, com certeza haverá nos próximos dias se esse estoque não for revisto. E não é uma operação simples o Carrefour Brasil buscar outros produtores para recompor essa falta de estoque dos grandes provedores, como JBS, Marfrig e afins. Por quê? Uma, porque nem todos esses outros produtores são homologados para poder vender os seus produtos para a rede e também não possuem capacidade de abastecir todas essas lojas. Então, o Carrefour Brasil tem uma situação muito delicada. apesar de a condição dos frigoríficos brasileiros ser voltada ao abastecimento uma vez que haja uma retratação formal do Carrefour global, se isso não acontecer, provavelmente o Carrefour Brasil e suas lojas e suas bandeiras vão ficar desabastecidos de carne bovina. Assílio, muito bom poder falar contigo, sempre um prazer. Queria entender, na sua visão, alguns pontos importantes. Se mantiver esse boicote, se mantiver esses sinais contra o Carrefour, isso seria sustentável, até mesmo do ponto de vista para os frigoríficos, que têm interesse em continuar fornecendo, em manter o preço da carne um pouco mais elevado? Porque com sobra de carne poderia até haver uma redução no preço da carne. E aí, pensando no Carrefour, isso pode acabar impactando o resultado? Até porque, buscando outros fornecedores, a gente sabe da lei do mercado, pode conseguir preços majorados e aí isso impactar. Enfim, é um cenário delicado que pode impactar as duas pontas dessa corda, que está sendo puxada uma para cada lado? Olá, Felipe, que bom poder falar contigo de novo também. Bom, excelente pergunta. Eu acredito que, nesse momento, quem tem mais poder de barganha são os frigoríficos nacionais, porque eles não estão limitados ao nosso mercado. Acho que até o reflexo do que o Maurílio apresentou, das outras bandeiras do varejo de alimentação que estão em alta, já é uma prerrogativa que eu acredito que vai acontecer. A carne, apesar do valor estar em uma alta crescente, estar em um momento de majoração dos valores direto para o consumidor, ainda é um item de consumo básico. Então, pensa no dia a dia das famílias. Além de ser um produto que hoje representa entre 5% a 6% das vendas do Carrefour, é um produto que leva as pessoas para o supermercado. Se você tiver que fazer a sua compra da semana ou do mês, e tiver que escolher entre o supermercado, que tem a carne vermelha disponível e outro que não tem, provavelmente você vai escolher naquela bandeira que tem. Então, esse reflexo para o pão de açúcar, para o açaí que está dando na bolsa, já pode ser ali uma previsão do mercado, que o consumidor final talvez deixe de ir nas lojas do Carrefour para comprar esses produtos em outras redes. E, uma vez comprando as outras redes, esses mesmos frigoríficos que estão deixando de vender para o Carrefour vão ter que reforçar o seu estoque para essas outras redes. Não chega a ser uma compensação completa, porque existe uma capilaridade de lojas e perfis de consumo diferente, mas já é um transbordo dessa produção, digamos assim. E mesmo que não seja 100%, há uma demanda de carne no mercado internacional. Então, esses grandes frigoríficos, como também são grandes exportadores, na ausência de demanda para o Carrefour, eles conseguem, acredito que eles consigam, recompor essas vendas, seja para as outras bandeiras do mercado interno ou para o mercado externo. E, por fim, acredito que o grande prejudicado é o Carrefour, porque vai deixar de ter esse produto à disposição e que, nessa minha análise, vai refletir na redução do fluxo de pessoas para as suas lojas, o que é o que o mercado tem apostado hoje com essa queda, que esse movimento orgânico para as lojas, isso, sim, pode ser muito danoso. Não somente para esse momento crítico, como também as outras bandeiras, talvez, conquistar novos clientes que, até então, não frequentavam suas lojas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.